Olha, cara, né? Já, rapaz. Ela pegou a taninã nela, que é a grondona. Pegou, pegou. Tá aí a cobrinha aí, ó, galera. O pessoal tem muito medo desse tipo de cobra, só que ela não costuma... É... Eita, galera. Bom bem, galera. Tem coragem, ó. Tá vendo aí, galera? Essa cobrinha? Tem coragem mesmo, tem esse aí? Tá filmando aí, Odinho? Tô, né? De pechinho. Tá brava, velho? De pechinho. Não, assim fecha, né, mano? Ela tá baba. Tá baba. Cuidado, não vai ferrar o câmera, não. Aí eu digo, é, bichão, sai. Aí eu não gosto de matar, não. Porque se matar... Eu também não mato, não. É, se matar, fica mais perseguido, homem. É, é. Deixa a bichão ir embora. É, tá vendo aí, galera? Ela tem uma vida, ela tem uma vida. Tá aí, galera, ó. Essa cobrinha, ó. Filmou de perto? Filma. Bom, galera, agora vamos botar ela pra natureza aqui, ó. Não quero pegar aqui. Não quero ir, nada. Não quero ir, não. Deixa ela ir embora. É, deixa a bichão ir embora. Vai embora aí. Vai.